Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é Moreira Crochê. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês mais uma produção que eu vou estar iniciando agora. Hoje é domingo, dia 14 de julho. Agora são 7h30 da manhã. Já gravei uma finalização de um vídeo aí pra vocês. E agora vou estar gravando essa introdução desse vídeo, de uma produção que eu vou estar começando agora e vou estar compartilhando tudo com vocês. Então, desde o começo eu já te peço, se não está inscrito, se inscreve pra estar acompanhando o nosso conteúdo. Já te convido a estar se inscrevendo, vir fazer parte dessa família que só está começando. Aqui temos vídeo diariamente, produção diárias. Quando dá, a gente traz produções da semana. Ultimamente não estou conseguindo trazer produções da semana pra vocês, pois tudo que vai saindo aqui no meu cantinho, já vai direto pra feira pra repor ali peças que estão sendo vendidas. Mas temos vídeos diariamente, vídeos de feira e sempre uma palavra amiga aí pra você. Então, gosta desse tipo de conteúdo? Para aí rapidinho, já se inscreve, ativa o sininho pra estar acompanhando tudo que sai aqui no nosso cantinho. E você que já está inscrito, meu muito obrigado, que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a vida e a casa de cada um de vocês. Sou grata por ter todos vocês aqui comigo. Então, agora vamos pra produção de hoje que eu vou estar compartilhando com vocês. Ó, tenho aqui essa cor no bege. Nossa, Moreira Crochê, você vai começar a produção só com um pouquinho de linha? Não, gente. Tenho mais cones fechado aqui. Mas a gente começa pelo que tem menos, pra não ir juntando aquelas sobrinhas, né? Porque as sobrinhas vão acumulando ali, ó, durante a nossa produção. Então, temos que ir usando primeiro. Se é o mesmo lote, dá pra usar, vamos usar, né? Então, é o mesmo lote. Vou estar usando, iniciando por essa daqui. Não tem muito, mas vou estar começando por essa. Tenho mais um cone aqui fechado. E depois tenho mais um quilo ainda, se não der, fechado. Todos no mesmo lote. Então, tô tranquila. Consigo fazer sossegar a produção que eu quero fazer aqui. Se não der, tenho mais um fechado lá. Só que eu não abri pra não pegar poeira. Então, eu vou abrindo conforme for a necessidade aqui. Vou estar começando com esse e depois já começo com esse. Por isso que eu já trouxe aberto aqui pra você estar vendo. Mas esse daqui tá fechadinho, ó. É um quilo inteiro, não tá mexido. E nós vamos trabalhar com essa, com esses dois cones. Se precisar, a gente pega o outro ali. Moreira crochê, o que você vai estar produzindo com essas duas cores? Gente, vou estar produzindo um jogo de passadeira inteiro nessa cor. Não vai ter detalhe de outra cor, não vai ter nada. Vai ser a produção inteira no bege. Quero estar trazendo esse jogo de passadeira de cor única pra estar agregando ali na minha produção. Por quê? Eu não tenho nenhum jogo de passadeira de cor única. Preciso estar trazendo por quê? Tem aquelas clientes que amam a combinação de cores ali. Só que tem as clientes que gostam de peças de cor única. Então, eu preciso estar agregando na minha tenda, né? Ali na feira, peças de cor única também. Então, eu vou estar fazendo essa daqui. Vou estar usando essas cores, fazendo um jogo de passadeira aí de cor única. Então, essa introdução é a mesma pra estar compartilhando com vocês a cor que eu vou estar usando e o modelinho que eu vou estar fazendo. Como eu preciso estar correndo aqui e produzindo peças que sejam vendáveis pra mim, que os clientes gostam do modelo e que sejam umas peças que sejam rápidas pra estar produzindo, né? Um modelo que eu já tenho, assim, uma certa prática na produção, vou estar fazendo um modelo espiral. Vai ser um jogo de passadeira no modelo espiral. Por quê? Eu não consigo estar trazendo tantos modelos aqui porque é só eu que produzo e eu preciso sempre estar repondo as peças ali. Então, se cada dia eu for fazer um modelo, eu não consigo estar sendo tão produtiva. E nesse momento agora, eu não estou conseguindo trazer muitas novidades pra minha tenda ali. Queria ter outras novidades? Sim. Só que eu preciso estar repondo as peças no momento. Se eu ficar assistindo videoaulas, né? Pra estar fazendo modelos novos, eu vou perder bastante tempo até você pegar aquele ritmo, aquela prática daquela peça, pra você estar podendo fazer sem estar olhando mais videoaula. E no momento eu não estou conseguindo. Porque eu estou numa correria, mas numa correria de conseguir repor, porque eu não sei se eu reponho peças dos tapetes da promoção, porta galão, se eu reponho trilha de mesa, jogo de banheiro, jogo de passadeira, tudo, gente. Eu tenho que estar repondo tudo, todas as peças. Então, eu estou correndo um pouquinho de cada lado. Pra mim, estar conseguindo, estar agregando aqui, né? E não faltar peças ali na minha tenda ou na minha barraca, né? Às vezes tem pessoas que falam barraca, outras tem elas. Então, sete e meia agora, vou estar pegando nessa produção. Pretendo amanhã, segunda-feira, vir com a finalização desse vídeo com vocês. Por que amanhã? Porque hoje eu não vou conseguir trabalhar até tarde. Tarde que eu falo, gente, é oito, nove horas da noite aí. Por que? Eu vou estar de plantão essa noite. Essa noite que passou, né? De hoje é sábado. Ontem foi sábado, hoje é domingo. De sábado pra domingo, dormi na minha casa, graças a Deus. Amanheci em casa hoje, né? Então, dormi na minha casa. Tô bem descansada. Vou produzir bastante hoje aqui, durante o meu dia. E amanhã, hora que eu chegar do trabalho, Pretendo finalizar essa produção e começar, e começar, né? Finalizar, já vim com o vídeo pra vocês, com a finalização, E já iniciar uma nova produção aqui. Quarta-feira, vou estar participando de uma feira num lugar que eu nunca fui, né? Em busca aí dos nossos cinco, o senhor venha fazer o melhor por nós. Então, preciso estar com bastante peças, por quê? Essa semana eu vou participar de uma feira na quarta, E na quinta eu tenho minha feira, já que eu tô indo diariamente. Então, preciso correr aqui, porque senão eu não tenho peças, né? Tenho que correr bastante mesmo. Mas vamos trabalhar, vamos correr atrás do nosso sonho, do nosso objetivo. Que o senhor vai nos ajudando, nos abençoando ali. E a gente vai conciliando entre a nossa correria e o tempo ali, né? Então, vou trabalhar aqui, até umas cinco horas hoje. Se eu conseguir, se não tiver som, a tarde eu volto pra estar atualizando o vídeo com vocês. Agora, se tiver som aqui no meu bairro, aí eu não vou estar conseguindo vir atualizar esse vídeo com vocês. Aí eu venho somente com a finalização. Hoje, vou estar fazendo primeiro a passadeira. Por quê? A passadeira, ela é maior. E como não, vou ter como trabalhar por produção. Por quê? É a cor única, né? Então, não vou ficar cortando o fio ali. Então, vou pegar, vou fazer a passadeira primeiro. Porque amanhã vai ficar mais fácil pra mim. Eu vou chegar do serviço ali cansada. Então, a passadeira já vai estar pronta, né? Que a que é mais trabalhosa, que demora mais, é a passadeira. Então, vou estar fazendo primeiro a passadeira. Se eu consigo fazer a passadeira e praticamente um pouco do outro tapete, eu já estou no lucro. Porque amanhã eu chego, termino o tapete e faço outra, né? Então, vamos ver o que a gente consegue aqui. E se eu conseguir a tarde, eu venho sim mostrar pra vocês o que eu consegui fazer durante o meu dia aqui. Então, vou trabalhar daqui. Depois eu volto pra estar atualizando ou finalizando esse vídeo com vocês. Até breve. Tchau, tchau. Voltando aqui, né? Pra atualizar esse vídeo com vocês. Hoje já é outro dia por aqui. Hoje é segunda-feira, né? Ó, meio-dia e três. Tô voltando só agora, né? Cheguei do trabalho, dormi um pouco na parte da manhã. Graças a Deus, tava bem cansada. Tô tentando descansar no período da manhã, agora que meu filho tá de férias. Pra mim tá sendo melhor. Porque aí eu consigo estender, né? O meu trabalho um pouco mais à noite. Então, graças a Deus, cheguei do trabalho. Consegui dormir. Dormi até umas onze horas ali. E agora já arrumei meu almoço. Vou buscar meu marido no trabalho. Mas vou levar meu crochê, né? Pego ele agora meio de meio. Eu levo meu crochê sempre. Porque às vezes eu chego ali, ele tá enrolado, né? De serviço e eu tenho que ficar guardando ele. Então, eu fico no carro produzindo. Não perco meu tempo ali não, né? Porque redes sociais não pagam o nosso salário. Então, não perco meu tempo com redes sociais. Sempre tô, né? Colocando algum vídeo de alguma amiga que eu gosto de estar acompanhando no YouTube. Eu gosto, sim, de acompanhar os conteúdos das amigas. E vou crochetando ali. Acaba sendo um incentivo, né? Pra gente tá produzindo aqui enquanto a gente assiste os conteúdos das amigas ali. Então, sempre tô levando meu crochê aonde eu vou. Se eu tenho um tempinho, eu já faço. Se eu vou num médico, se eu vou em algum canto ali que eu tenho que esperar. Eu sempre levo meu trabalho pra mim adiantando, sim. Se você consegue adiantar de duas a três carreiras, já é uma grande coisa, né? Porque se você deixa em casa, você não consegue tá produzindo nada. E não foi nenhuma em duas carreiras que você adiantou. E essas carreiras fazem uma diferença no final ali do dia pra gente, né? Então, leva o meu crochê, sim, comigo. Vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer ontem. Já adianto pra vocês que eu não consegui fazer tudo o que eu queria fazer. Como eu tive que sair ontem. Então, foi muito... Desculpa, gente. Soluciei. Foi muito corrido pra mim. E eu tive que trabalhar essa noite que passou, né? Mas adiantei bastante, sim. Consegui adiantar bastante meu trabalho. Tanto que falta a última carreira da passadeira pra mim terminar. Falta a última carreirinha e a passadeira já está pronta. Então, preciso tá fazendo os dois tapetes. Hoje eu vou tá fazendo eles, se Deus quiser. E eu acredito que esse vídeo vai pra vocês amanhã na parte da manhã. Ou hoje de noitinha na parte da tarde, né? Beirando a noite ali. Mas é mais provável que eu tenha que gravar a finalização que ele vai amanhã cedinho pra vocês. Então, se você gosta de ver esse conteúdo, já te convido a se inscrever. Vim fazer parte dessa família que tá só começando. Aqui eu trago tudo que eu tô aprontando nesse cantinho aqui meu, né? Gosto de estar compartilhando com vocês. Tem vídeo de feira. Produções diárias aqui. Então, já agradeço você que tá me acompanhando. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoa infinitamente a vida e a casa de cada um de vocês. Sou grata por cada um de vocês estar aqui comigo. E você que tá chegando, seja muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoa ricamente sua vida e sua casa também. Então, vamos lá. Consegui começar pelo aquele cone, ó. Que tinha menos. Ele terminou todo. Aí eu emendei o fio e já tô naquele cone de um quilo, ó. A agulha tá aqui. Ontem deixei a agulha aqui, né? Corri, tomei banho e fui trabalhar. Hoje cheguei e não peguei nada no crochê. Cheguei, tomei um banho, deitei. Tomei um café e deitei. O meu filho adiantou bastante as coisas aqui pra mim, do lar, né? E ele tá de feiras, ele tá me ajudando bastante. E aí eu levantei, ajeitei meu almoço, né? E agora meio dia e pouco, vou atualizando o vídeo com vocês e vou buscar meu esposo no trabalho. E já vou pegando no crochê, né? E hoje eu preciso terminar essa produção. Hoje eu não trabalho, então eu consigo estender um pouco mais a minha produção aqui durante a noite até eu terminar. Ó, olha que linda que tá ficando, gente. Olha, ela tá ficando bem grandona, ó. O fio tá aqui, né? Porque eu tenho que fazer a última carreira, ó. Então, o fio tá aqui ainda. Ela ficou bem larga. Quer ver quantas carreiras que eu fiz? Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz aqui rapidinho com vocês. Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu fiz doze carreiras, né? Depois aqui dessa base do meio, ó. Depois dessa base aqui do meio, ó. De pontos altos em cima e embaixo. Eu fiz doze carreiras. Doze de um lado, doze do outro. E uma carreira toda de ponto fechado. Aí eu fiz o bico, ó. Falta só o picô. Né? Falta só o bico de picô aqui. Então, fiz todo o bico. Falta a última carreirinha de picôzinho. Então, eu vou sim levar esse trabalho agora comigo. Já vou chegar lá no trabalho do meu esposo. Se ele já tiver um jeito pra ir embora. A gente almoça, né? E eu já pego nessa produção aqui em casa. Se ele for demorar um pouquinho. Eu já começo a fazer essa produção lá mesmo. Aguardando ele. Então, eu vou levar essa produção aqui comigo, né? Dessa passadeira. Vou finalizar ela. A última carreira dela. E já vou fazer a produção Dos dois tapetes. Eu não vou abrir ela agora. Porque eu quero trazer ela prontinha pra vocês. Vê o tamanho que ela ficou. Ela ficou bem grande. Ela ficou maior do que o outro tapete que eu tinha feito. Né? Então, vou depois estar mostrando tudo certinho. Falando com quantas correntinhas eu iniciei. O modelinho, vocês já sabem que é o modelo espiral, né? Com o bico quase russo. Então, vou estar correndo daqui. E volto depois com a finalização desse vídeo pra vocês. Dessa produção e a finalização do vídeo. Então, vou trabalhar daqui. Depois eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Até breve. Tchau, tchau. Voltando aqui, né? Pra finalizar o vídeo com vocês. E já mostrar o horário aqui, hein? Teve uma pequena mudança aqui. Vou estar mostrando pra vocês. Fiquei chateada, né? Não queria que tivesse acontecido isso. Porém, fazer o quê? Faz parte, né? Não me atentei na hora da compra ali. E, infelizmente, não dá pra montar o par devido a essa pequena mudança que teve aqui. Vou estar explicando e mostrando pra vocês. Agora, 6h47 da noite. Hoje ainda permanece, né? Segunda-feira aí. Consegui hoje fazer mais um tapete. Ficou bem lindo, grandão. Vou estar mostrando pra vocês. Porém, não vou conseguir estar montando um jogo de três peças. Por quê? Consegui eliminar o primeiro cone que eu tinha mostrado no começo da atualização aí pra vocês. Eliminei o primeiro cone. O segundo, sobrou essa quantidade, ó. Eu até tinha começado a fazer. Mas, a hora que eu fui pegar o outro cone, eu desmanchei agora, né? A hora que eu fui pegar o outro cone, eu vi que não é o mesmo lote. Esse daqui é um areia, ó. Olha a diferença da cor. Ó. Esse é um bege. Talvez não esteja parecendo a cor aí pra vocês, ó. Esse é um bege e esse é um areia. Eles não... Tá estourando a cor aí. Pra vocês, não sai a cor real, mas não é a mesma cor. Olha aqui pra vocês verem, ó. Ó. Olha a diferença do tapete pra cor aqui, né? Então, eu vi no lote, esse é um areia. E esse daqui é o bege. A hora que a moça me vendeu, ela me vendeu errado. E eu não me atentei no rótulo, né? Pra ver a cor que era. Mas, agora fazer o quê? Não dá pra montar, né? O kit aí de três peças. Porém, vou montar já só a passadeira e um tapete. Então, se a pessoa for ali, né? Querer comprar, tipo, pra pôr num quarto, dá pra estar usando. Ou aquela pessoa que usa só dois tapetes ali na cozinha, né? Tipo, um na pia e um na porta. Se for uma porta só, dá certo, né? Três tapetes aí. Dois tapetes, no caso. Vou tá mostrando como que ficou. Vou abrir pra vocês verem. Então, vai ficar um jogo aí de passadeira de duas peças só. A passadeira, mas um tapete de corônica. Não vou conseguir montar, né? O kit de três peças aí, não. Ó. Vou abrir a passadeira pra vocês verem. Ela ficou bem grande, ó. Né? A passadeira ficou grande, ó. Bem larga. Então, modelo espiral. Cor bege. Não medi a passadeira, mas acredito que ela ficou mais do que um metro. Comecei ela com 110 correntinhas. 110 correntinhas. Aqui fiz a base do meio. 12 carreiras pra cá. 12 pra cá. E uma carreira de ponto fechado. E depois o bico, né? Então, sem contar essas duas carreiras aqui, ó. Do meio, né? Uma, duas, que é a base do meio. Eu fiz 12 pra cá. E 12 pra cá. E a última carreira eu fiz com ponto fechado e o bico. Então, ela ficou bem larga. E ficou grande. Uma passadeira grande aí, né? Iniciei com 110 correntinhas. O tapete ficou grande também. Comecei ele com 50 correntinhas. Tá mostrando pra vocês. Ficou bem grandão também, ó. E fiz a mesma largura, né? Com 12 de um lado e 12 do outro. Então, ficou uma peça bem grande. Ó. Com uma peça bem grande. Por quanto eu vou estar vendendo esse jogo aqui com duas peças. É... Se eu tivesse feito... É... É que tava dobrado, gente. Por isso que eu tô desamassando aqui. Se eu tivesse feito, né? O outro tapete desse certo, eu ia vender esse jogo a 200 reais. Porque ele ficou bem largo e grandão. Mas, como eu não fiz o outro tapete, o valor vai ser 150. 50 reais o tapete, 100 reais a passadeira. Lembrando que esse valor aqui é o preço que eu acho justo, né? Eu tá passando nas minhas peças. Cada um vende o valor que acha justo aí, né? No seu trabalho. É só uma sugestão mesmo do que eu vendo aqui pra você saber aí. Que eu, de primeiro, não falava o valor das peças. Mas aí uma lindona pediu, né? Quando eu gravava ainda a produção do mês. Que eu não tinha como estar vendendo minhas peças. Eu só produzia. Então, ela deixou aí, né? Um pedido pra mim estar falando o valor das minhas peças. Então, comecei a falar já tem um tempo. Só pra vocês terem uma base de quanto eu passo as minhas peças aqui na feira, né? Ou pra alguma cliente que queira comprar direto de mim. Me chama aí. O valor, né? É esse daí. Então, 150. Esse valor de jogo de passadeira de duas peças. Um tapete e a passadeira. Então, a minha produção foi essa. Fiquei chateada porque eu queria montar um kit de três. Porém, olha a diferença, gente. Totalmente diferente, né? A cor aí, ó. Então, fica pra mim uma dica aí, né? Pra mim me atentar, né? Ficar mais atento na hora de fazer a compra ali do material. Pra ter certeza se é a mesma cor, se é o mesmo lote. E como eu tinha bastante bege, eu fiquei tranquila. Fui usando nas produções. E achei, não conferi, pra ver se esse aqui era a mesma cor do que eu tinha começado o jogo de cozinha. Então, infelizmente, vai ficar assim. Só a passadeira e um tapete. Mas tá bom. Ficou lindo. Vai chegar cliente que vai querer levar, né? Essas duas peças. Ou só o tapete, ou só a passadeira. Mas, uma hora que chegar o dono, ele vai, né? Se é no dois, se é no um. Então, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que tá me acompanhando aí. Continua assistindo os vlogs diários pra ficar me ajudando, né? Tem os vídeos de feira. Mas, também, sempre tô gravando a minha produção diária aqui. Então, peço pra vocês estarem me acompanhando aí, nos vídeos, né? Deixa aquele like pra tá ajudando, incentivando o canal aí. Sou grata por ter cada um de vocês. Não tá inscrito? Já te convido, se inscreve, ativa o sininho em todas. Pra quando eu postar vídeos novos aqui, você ser notificado. Então, um grande beijo. Fica a todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica a todos com Deus e até o próximo vídeo.